Fala gurizada, tudo certo? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês aí uma coisinha que aconteceu com a bis pra não dizer que ela não dá problema olha só pneuzinho furado furou o pneu da bis no meio da BR quase deu um baita acidente porque tinha carro passando caminhão um monte de coisa de noite eu com um brother na garupa que eu tava dando carona pra ele caminhão passando, carro passando e tal mas deu tudo certo tive que empurrar a moto até em casa quase 5km e agora o que eu vou fazer é tirar a roda pra levar no borracheiro e ver o que aconteceu, se estourou a câmera se rasgou, se só destalonou por causa do peso que tinha em cima da moto porque o brother que eu tô levando que eu tô dando carona ele é um pouco mais pesado que eu então duas pessoas duas pessoas aí meio eu tenho 70 e poucos ele tem uns 100kg então dá um baita peso em cima da moto e esse pneuzinho aqui não é um pneuzinho que aguenta muita coisa a moto em si não aguenta muita coisa é ideal que se ponha muito peso na moto então vou fazer aqui vou mostrar pra vocês esse processo tirar a roda levar no borracheiro pra tentar resolver mas foi uma situação bem complicada ali no meio da BR numa parte que tinha várias pistas ali eu não tava gravando no dia infelizmente mas deu tudo certo mas o susto foi grande então tem que cuidar né cuidar com levar a garupa manter o pneu sempre bem calibrado e a sorte que cara a gente quase caiu no meio da BR se a gente tivesse caído acho que teria dado problema quando eu vi que furou o pneu eu já fui no freio da frente e a moto já parei a moto assim o mais rápido possível porque a moto começou a perder o controle né traseira mas enfim agora então eu vou fazer isso vou desmontar aqui e levar no borracheiro pra arrumar vamos ver o que vai sair se eu vou ter que botar outra câmera o que vai rolar ai gureza tá aí o eixo com os espaçadores o regulador de corrente aqui tá a coroa da moto com a esqueci o nome disso aqui enfim o cubo né e aqui está a roda com um pneuzinho praticamente estalonado aqui ó tá aí o rolamento ali não vou tirar porque ele não sai não é fácil de tirar agora eu vou levar assim mesmo no borracheiro pra arrumar beleza vamos lá então ô meu querido tudo bem tudo bem se for dar um jeito pra mim bom tá aí gurizada novo de novo perdi a câmera e eu vou deixar uma foto aqui o que rolando na verdade foi o seguinte a câmera tinha um remendo só que era meio remendo na verdade e aí esse remendo sei lá não aguentou mas não fui eu que fiz esse remendo não fui eu que mandei fazer né foi o dono anterior não sei se a calibragem que eu tava usando no dia era meio baixa e aí esquentou demais e aí ajudou o remendo a soltar não sei mas sei que o borracheiro falou pra mim que era meio remendo ele me mostrou a foto até e o buraco que tinha desse remendo era até bem grande então esse meio remendo não aguentou enfim troquei a câmera deu 50 reais e agora vou colocar a câmera de volta a roda de volta na moto pra poder andar a roda de volta bom grisada como vocês puderam acompanhar aí montei o pneu da bis e tá feito o trabalho basicamente é isso então cuidados na hora de montar o pneu da bis tá quando tu desmontar o eixo aqui vai cair essa pecinha aqui que é um espaçador vai cair essa pecinha aqui que é o regulador da corrente desse lado aqui também tem o espaçador também tem o regulador da corrente então é importante tu se atentar a cada uma dessas peças aonde vai cada uma pra tu não se perder na hora de montar e não montar errado tá aqui montadinho tudo certinho freio regulado de novo porque tu precisa desregular o freio aqui pra dar uma soltada no conjunto no conjunto aqui pra conseguir tirar a roda consigo ver que a roda aqui tem algumas marcas de buraco e coisa mas é isso aí então basicamente é isso só cuidar na hora de montar ver se ficou tudo certinho se a roda ficou firme se o freio ficou certinho e pau na bicha de novo pneuzinho feito 50 reais gastos e é isso muito cuidado mantenham as suas motos porque pode dar um problema pode dar um acidente grave no meu caso ali quase deu mas não foi por descuido foi porque agora eu descobri né que tinha ali um remendo mal feito e provavelmente esse remendo mal feito ele foi descoberto porque eu tava levando o brother que é mais pesado provavelmente o pneu tava esquentando mais né e quando esquenta provavelmente soltou ali o remendo isso tudo é suposições né mas uma coisa certa tinha meio remendo ali e isso não é bom mas é isso aí motinho montado de novo pneuzinho funcionando e bora pra mais uma até o próximo vídeo valeu